Eu sou um homem casado, nome aranja, pro problema, moiana, pro problema, moiana Deixa-me cuidar da minha família Olimento do levo, vai ser que me enamorar Olimento do levo, vai ser que distragar Olimento do levo, olimento do levo Moça quem tem a não, quem tem a não Moça quem tem a não, quem tem a não Hoje a moro é boas ou que eu cerca teu dó! Eu choqueu-lhe amou, eu li amou. Eu lhe amou, mesmo você vir pintada de perfume Não vais conseguir, mesmo você vir pintada de ouro Não vais conseguir Alimentou do leu, você quer me namorar Alimentou do leu, você quer estragar Alimentou do leu Alimentou do leu Quer me engatar? Não vais conseguir, pensas que eu vou deixar Mossa que em tenganou Mossa que em tenganou Que em tenganou Ou eu lhe mure bë sureste isto Ou eu lhe mure bë sureste isto Quem tenga nun Que têm ganho, que têm ganho, Mossa, que têm ganho, que têm ganho, Oye, hoje eu lhe moro por sorte conto, Hoje eu lhe moro por sorte conto, Hoje eu lhe moro por sorte conto. Sopa. Sopa. Suba 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 E E E E E E E, 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 e E, 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 e E, 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 e